Agora tô mais velha Acredito a graças e isso ajuda bem São os teus conselhos Essa mão firme que tem a mãe Desculpa a teimosia Mas eu saio de ti, mãe Mesmo que não diga Eu amo-te a ti, oh pai Eu e o Nandinho sempre a luta Hoje já não lutamos um com o outro E mesmo que a gente ainda te escuta O nosso amor é forte ao topo Não se preocupe, estamos prontos Vou dar o exemplo ao meu mais novo Realizar esse meu sonho Se eu conseguir sonhar por tu Agora tô mais velha Acredito a graças e isso ajuda bem São os teus conselhos Essa mão firme que tem a mãe Desculpa a teimosia Mas eu saio de ti, mãe Mesmo que não diga Eu amo-te a ti, oh pai Agora tô mais velha Acredito a graças e isso ajuda bem São os teus conselhos Essa mão firme que tem a mãe Desculpa a teimosia Mas eu saio de ti, mãe Mesmo que não diga Eu amo-te a ti, oh pai Eu não consigo Eu não torama no Killer Eu não sei Eu não sei Novo sólet Eu não parto no Killer Dedico o mal que faço, vou conquistar o espaço Preciso do vosso amor, em todos estes passos A subir devagar, mãe olha onde eu já vou Onde eu vou pagar, retribui o amor Agora tão mais velho, acredita graças a isso ajuda, pai São os teus conselhos, essa mão firma que tem a mãe Desculpa-te em musear, mas eu saio de ti, mãe Mesmo que não diga, eu amo-te a ti, meu pai Agora tão mais velho, acredita graças a isso ajuda, pai São os teus conselhos, essa mão firma que tem a mãe Desculpa-te em musear, mas eu saio de ti, mãe Mesmo que não diga, eu amo-te a ti, meu pai Nukul sarle, luti ma vengine a Merkel Nukul sarle, luti ma vengine a Merkel Nukul sarle, luti ma vigo online re Cambridge Nukul sarle, luti ma vengine a Merkel Sim